O que foi? 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 Fica quieto. O que? A gente entrou na chácara? Fica quieto. O que foi, cara? Espera aí, espera aí. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Enxua? O que foi, homem? Espera aí, espera aí. É o que homem? É o que homem? É sério, cara? É o que? O que homem? Espera aí. Espera aí. O que foi? É o que homem? É o que homem? É o que homem? É o que? É o que? É o que ele tá olhando? Nada não, Zé. Só frescura. É o que ele tá olhando. É o que ele tá olhando? É o que ele tá olhando. O que ele tá olhando? E o que ele tá olhando? Estão olhando junto. Vai, estima! É o que ele se ensina. Tá olhando junto, gente! O que ele vem? Não, vou desligar, ele tá jogando. Pedreiro, flor do cara. É bom. É bom. Oi? É bom. É bom. É bom. Se inscreve aí no canal, pessoal. E deixa o like, beleza?